E o fim de semana teve três jogos pela segunda fase da Série Ouro de Futsal. Em Lajeado, a LAF venceu o Bento por 4x1. Em Cachoeira do Sul, o time da casa derrotou o Sobradinho por 4x2. E em Venâncio Aires, empate. Venâncio cobrou falta de longe e abriu o placar para a ACBF. O time de Carlos Barbosa foi para o intervalo vencendo por 1x0. E Venâncio foi para o intervalo explicando que não nasceu na cidade da Açoeva. Minha mãe disse que era um ator de uma novela que tinha esse nome e ela acabou gostando e acabou colocando. No segundo tempo, Mancha empatou para a equipe da casa. A Açoeva em terceiro lugar na tabela da Série Ouro, 1. A ACBF em quinto na classificação geral, também 1. É igual do Venâncio em Venâncio, mas não tem nada a ver com Venâncio. Entendeu? Nem a gente.